Marcelo, o Della Rosa mandou assim, pergunta pro Marcelo, ele como treinador, essa situação do Neymar com o Bapê, né, que tá tendo essa disputa, né, de... O que aconteceu? Conta a história, por isso. Como é que a gente vai colocar, Vitória? Pra quem tá em casa e não tá sabendo o que rolou. O Neymar, ele é... A gente sabe, o Neymar é jogador de futebol, né? Não, ele treina no time e ele tinha uma posição, por exemplo, no momento de bater as faltas, bater os pênaltis, ser o jogador principal do clube. O Bapê tá chegando e tá começando a voar, né, foi campeão do mundo com a França e tudo mais, e aí ele fez uma renovação de contrato e dizem que agora ele tem uma posição diferente no time. Então agora ele quer bater os pênaltis, por exemplo, entendeu? Então tá tendo essa... Richa? Não é richa, é uma... Medindo força, né? E às vezes isso pode passar pro vestiário, de repente, tudo mais, né? Dois reis, vamos dizer assim, dentro do mesmo vestiário. Tá, tá ficando numa fria aí, Marcelo. E aí ele colocou assim, como é que um treinador faz pra lidar com uma situação que são duas estrelas no time, né? E os dois, de repente, que indo disputar esses pênaltis. Estrela nível global, né? E às vezes você tem que pensar primeiro no time, né? Eu já vou emendar, aproveitando a deixa. Olha lá, de voleio, bate estuta, vai. Cara, como lidar com o ego, né? Porque num clube tu tem um cara que se acha o titular absoluto, tu tem um cara que ganha mais que o outro, tu tem um cara que é evangélico, outro é espírita, outro é católico. E aí, pra lidar com essa galera toda e botar todo mundo e falar, aqui é Santos e vamos junto. Ah, eu vou responder a tua primeiro, depois eu vou pro negócio do Neymar. O futebol, ele não dá pra... Você tem que cuidar do que você precisa cuidar. Eu não vou entrar no mérito de religião, de nada disso. Logicamente, tem a sua grade separada num momento no futebol. Por exemplo, numa concentração, existe culto de evangélico, tudo isso. O Ricardo Oliveira trabalhou comigo, foi lá no Santos e isso sempre foi muito bem feito, tudo muito tranquilo. Os católicos, tudo bem feito. E isso dá pra se fazer tranquilamente, entendeu? E ego é uma coisa que existe bastante. Mas eu vou te falar, cara, no Santos, assim que eu trabalhei por 13 anos, eu posso te dizer, cara, vai ser difícil nunca, nunca. Nenhum elenco, cara. E vou já emendar pra pergunta do Neymar. O Neymar é um garoto, e quando ele ia com o pai dele jogar comigo lá no Flor de Maia, em São Vicente, ele com 11 anos, que ele entrava no campo a bater bola no intervalo do jogo da Várzea, ele é a mesma pessoa hoje ainda. Ele não mudou uma vírgula, nada. É que parece que o nosso é sempre pior que o dos outros. É uma coisa que irrita no Brasil, sabe? É um negócio que, assim, e nesse lance especificamente do Mbappé, que é outro grande jogador, excelente jogador, acho que quem viu o jogo, eu não vi o jogo, só vi os melhores momentos, entendeu? E você foi muito bem quando você deu... Marquinha é mestre, né? Marquinha é. Jogador de FIFA, desde os quatro anos de idade. Deu o cenário de que ele realmente é o batedor de falta de pênalti, entendeu? E teve no jogo, o Mbappé encostou nele pra tirar a bola e bateu o pênalti. E perdeu o pênalti. Sim. Pior ainda, né? E perdeu. Só que existe esse outro lado também, do país, do clube, de ele tentar ser o cara. E tem uma disputa também com o Messi, que tá lá. E o Messi é do lado do Neymar. Isso aí, assim, é bem claro, né? E o Neymar é um menino que ele não tem essa frescura, cara, sabe? Eu posso te garantir isso, não tem. Sabe? Eu fico chateado no Brasil porque eu sou defensor dele, assim, muito, cara. Porque ele é muito profissional, mano. Você entendeu? Ele é brincadeira, ele pega ele aqui, ele não sei o que. Mas na hora que começa o negócio, meu irmão, pode ser treino de uma hora e meia, ele é pau dentro o tempo inteiro e, sabe? Não tem negócio, não tem negócio de mais ou menos. Ele é muito profissional. Ele tem um preparador físico com ele 24 horas, que trabalha com ele fora do Barcelona. Um cara de fisioterapia que trabalha com ele também no PSG, no Barcelona agora, no PSG. E ele é muito profissional. Por conta dele, isso. Por conta dele, ele investe nele, entendeu? Aí, assim, o Neymar chegou uma semana antes pra começar no PSG. Ninguém fez uma matéria dizendo que ele chegou uma semana antes. Se ele chega duas horas atrasado, mostra o helicóptero dele, a marca do helicóptero. Não, mas é verdade, cara. É verdade, cara. O que vende é coisa ruim, velho. Não vende coisa boa. Não vende coisa boa. E nesse lance agora, nessa disputa do Mbappé, realmente pegou. Ficou um negócio muito chato. Que realmente falar como treinador numa situação dessa, é uma situação muito difícil pra você saber levar. Porque tu tá no país de um jogador, mas tu tem um outro que é estrela do time. Então, tu tem que saber, com certeza lá dentro vai saber levar isso aí. Até porque são dois grandes jogadores. Dois jogadores que dispensam comentários. E esse é um assunto que realmente o treinador pra sair numa situação dessa agora... Mas tem que ter o jogo de cintura, sabe? Tem que, na hora ali, chamar pro jogo de cintura. O Neymar é bom de jogo, o moleque puta de um coração. O Mbappé também parece que não é uma pessoa. Isso é momento. É a vaidade que aparece, que aflora em certos momentos. Isso acontece. Faz parte do dia a dia do futebol. Com certeza isso aí vai ser solucionado. Não tem como não solucionar. Até porque o PSG tem que andar, né? Tem que andar. E o cara trouxera esse treinador dizendo que ele ia ter que segurar essa onda, né? Entendeu? Mas quais são os problemas que isso tá gerando? Depois do jogo, depois que isso... Ah, e vendeu pra imprensa, né? Aí vendeu que o Mbappé já tá... Porque aí ganhou isso que o Marquinho falou de... Que agora é quem manda no time... Quem manda é o Mbappé. Já saiu a notícia que o Mbappé pediu, acho que, pra ele sair. Aí a gente já... E sai capa de jornal com o Versus na frente. É, saiu, é verdade. Ele tem razão. É que a gente... Essas coisas assim ficam meio complicadas. Aí saiu isso antes. Aí acontece um negócio desse no jogo, aí já flora essa notícia lá de trás, né, cara? E aí... E aí... O que é isso?